Israel intensificou nesta quarta-feira os seus bombardeios no sul da faixa de Gaza, devastada pela guerra com o Hamas. Espera-se a entrega de medicamentos aos reféns israelenses, em troca de ajuda humanitária aos moradores de Gaza, no âmbito de um novo acordo. O Hamas informou que mais de 80 pessoas morreram durante a noite na faixa de Gaza, onde a situação é catastrófica, segundo a ONU. A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas, em 7 de outubro, no sul de Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa Gaza desde 2007, onde já morreram mais de 24.400 pessoas, a grande maioria mulheres e menores. Os números são das autoridades dos dois lados do conflito. A violência desencadeada com a guerra também se espalhou pela Cisjordânia ocupada, onde sete pessoas foram mortas em ataques israelenses nesta quarta-feira, de acordo com os serviços de emergência e os militares. Segundo as informações, houve ataques contra os campos de refugiados de Tucarem e Balata. Os militares israelenses disseram que Ahmed Abdullah Abu Shalau, descrito como chefe de uma célula terrorista, foi morto, evitando assim um ataque terrorista que ele estaria planejando.